Salve, salve, galera! Hashtag Presida na Box. Fala, pessoal. Saulo na área. Vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing diretamente aqui do canal 2111. Desta vez, traremos um Jordan. Um Jordan. 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 Why not... Why not wanna take 4? Não tem why not. Tem why not antes do nome? Eu acho que é só um take. Cara, eu acho que é Jordan wanna take, mas é um tênis. A gente fala, ué, não? Acho que é um tênis segunda linha, né? Seria, né? Do Westbrook. Cara, bonito o tênis, né? Cara, o tênis é muito bonito. Principalmente essa cor. Acho que alguns pro lado de dentro que tem alguma diferença que a gente vai mostrar depois. E, assim, tênis bonito que a gente comprou uma super promoção, né? Super promoção. Não saiba a centavo com o nosso cupom 2111 mais 10% de desconto. Esse tênis fica subindo e descendo o preço. Várias cores. Onde você encontra esse tênis pra compração de Jordan? Grupo de Telegram e WhatsApp, né? Nossos grupos, né? Totalmente gratuito. Tá aqui na descrição do vídeo. Clica aí e entra lá. Participa que vale muito a pena. Esse tênis aqui, quanto que a gente pagou? Pagamos 539. 539, um tênis de mil reais. E essa semana ele caiu mais o preço. Muita gente conseguiu comprar a 470, né? É, 479. É, absurdo. Metade do preço. Então, clica aí e participa. Bacana. Não paga nada. É só clicar no link e entrar lá. Bora pro vídeo. Bora lá. Bom, galera. Começar pela caixa, que aparentemente é igual a... A todas as outras, né? A todas as outras. O Zanark deve estar guardando dinheiro pra alguma coisa importante. Porque não desenvolve uma caixa nova pro Westbrook. E eu não vou mostrar também a caixa aqui do nosso creditismo no Take 4. Vamos partir pra dentro. Dentro já tem a cedinha personalizada, né? Personalizada. Bumita. Essa cor é bem bacana. Você tinha falado alguma coisa do Westbrook, né? Apesar dele não estar muito em destaque, né? É, o Westbrook não está muito, assim, valorizado, podemos dizer. Troca de time, né? Tudo vai pra um lado, vai pro outro. Mas a Jordan continua investindo na linha dele, trazendo novidades, né? Inclusive, esse modelo que evoluiu bastante esteticamente, né? Não desistiram dele. Não desistiram dele. Talvez seja um modelo que tenha bastante saída, porque isso é um modelo mais diferentão da Jordan, né? Cara, o tênis é muito bonito. Falando um pouquinho de cabedal aqui, ele traz essa parte preta, que eu até falei pro sábado que parecia um nobu, que vocês olhando daí, eu mexendo no tênis, parece, mas na verdade é só um couro acetinado. Acetinado. Ele é um meio brilho, né? Ele não é um preto brilhante, logicamente, que não é. Por isso que é acetinado, né? Isso. Pra quem não sabe o que é acetinado, tô explicando o que é acetinado. Ele é um meio brilho. Ele não é nem brilhante, nem fosco. Ele fica no meio termo. No meio termo. Cara, é muito bonito. Muito bonito. No detalhe aqui pra vocês. Cara, olha aqui. Sensacional isso daqui. E o detalhe roxo bonito, né, cara? Um detalhe roxo cores que combinam, né? Tem um tom de roxo mais claro na entressola, depois um detalhe de roxo mais escuro. Um jumper ali também. Cara, que tênis lindo. Cara, muito legal. Falando um pouquinho de novo aqui do cabedal, voltando, ele tem essa parte interinha, que é essa parte transparente aqui, que compõe a lateral externa inteira, dá a volta na biqueira e também, deixa eu mostrar a biqueira aqui, e vem pro lado de dentro. Pro lado de dentro, ele já traz esse W, né? Remetendo, logicamente, ao Westbrook, e só tem a parte sintética acetinada, que dá um destaque muito bonito com o tênis. Muito bonito. Eu acho que alguns modelos, outras cores, né, eu acho que aí sim é um notebook, né, nessa parte interna aqui. É outro material. É outro material. Exatamente. Não é esse material mais brilhante aqui. Exatamente. Cara, a única coisa que a gente tava comentando em off aqui é essa biqueira, né, cara? Cara, eu achei muito estranho. Meia Adidas Originals, né, que eu tava falando. Meia Adidas Originals. Cara, podia ter feito uma biqueira maior, né, pegando esse bico inteiro aqui pra servir como proteção também, mas parece que faltou material, olha que coisa. Parece que tem um dedão. Parece que tem um dedão. É. Uma unha solta, né? Parece que tem um dedão aqui. Cara, ficou esquisito, mas eu coloquei no pé, não atrapalha, pra quem tem dúvida, né? Eu não sei jogando, mas pelo menos no calçário aí, pra usar no casual, tranquilo. Legal. Vou mostrar aqui a parte de entressola do tênis. Eles têm espuma, né, completa de fora a fora no tênis e um sistema Air Zoom aqui no antepé, sabe? O calçou o tênis. É um retângulo. Você falou que acha que é? Eu acho que é um retângulo. Eu acho que pega essa parte aqui assim, né? É bem grande, né? Bem grande no antepé inteiro. Cara, eu achei... Não é aquele retângulo. É aquele meio losango. Eu não sei que desenho que é aquele. Não desenho meio louco da Nike. É um desenho esquisitinho. É. Tem que desenho esquisitinho da Nike. Mas eu gostei, cara. No antepé o conforto é legal. No calcanhar, como é só espuma, tem uma absorção, mas não tem... Retorno de energia, né? Mas no antepé eu achei bacana. Legal, cara. Outra característica muito boa do tênis. Placa antitorcional aqui no meio do pé. Ela tem uns brilhinhos coloridos, ó. Bem bonito também. No tom de roxo, né? Alguém vai falar que isso aqui é azul. Pra mim isso aqui é roxo, né? Um tom de roxo muito bonito. A minha câmera tá mais pro azul. É, por isso que eu tô falando. Aqui na minha você vê que é roxo mesmo. E a cor é roxa, logicamente. Mas assim, contra forte, olha eu. Ó. Uma boa placa, né? Uma boa de uma placa, velho. Uma lepa de uma placa bem bacana. Além do desenho do solado aqui. Nosso queridíssimo, maravilhoso. The best of, the master power of the world. Espinha de peixe. Espinha de peixe. Eu ia falar espinha de peixe. Espinha de peixe. Salta a vontade de comer. Tô fome, tamo gravando aqui. Oito da noite já. Muita fome. E aqui na plaquinha tem o W também. Tem. O logo, né? Do Westbrook também. Tem que mostrar aqui. Você deve ter mostrado. E tem o Jumpman grandão. Tem o Jumpman. Vou calcanhar. Vou mostrar assim, ó. Fica bem bonitão assim, ó. Cara, muito legal. Eu gostei desse solado, né? Não é aqueles tênis desconstruídos, né? Teve alguns que chegaram a vir desconstruídos. Pela própria linha principal do Why Not. Vem todo desconstruído. Tênis separado em várias partes e tal. Esse já não é. Já não é. Eu gostei do calcanhar aqui atrás. O meu tá escrito Jordan e o teu também. Tá. Cara, e aquela... Além de ter o Jumpman engordadinho em roxo aqui dentro pra cacete. E lembra muito os Jornos um pouco mais retrô, né? É. Esse escrito da Jordan aqui. Cara, legal. Esse vinco aqui também no calcanhar, né? Esse desenho na espuma. Cara, muito bacana. Vamos começar a voltar de novo pro cabedal. Falar do calçador simpático. Simplesão de tudo aqui, ó. Tão de preto. Mas extremamente útil. Mas tem, né? A gente é críticos aqui de quando o tênis vem sem o calçador, né? Principalmente quem tem o pé muito largo, que nem eu aqui. Atrapalha não ter. Duas coisas que ninguém bota a fé. Calçador e caderno. Isso. E a gente critica sempre. 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 Impressionante. Porque são detalhes pequenos. Vai gastar o quê pra colocar um tecidinho aqui, né? Exatamente. E é um negócio útil. Bem útil. Passando pra parte de ilhós, né? Sistema de amarração. Ele é torto. Se você olhar assim, ele é meio torto. Você vê que ele não segue um padrão. Olhando de frente assim, ele é reto, né? Você vai falar, nossa, ele é torto. Não, ele é reto. Mas aqui no desenho do tênis, o corte do desenho da onde passa os ilhós, ele é torto. Passador normal com reforço sintético de um lado. Puxador de outro. Os últimos dois de cima, ao contrário. Passador sintético. Puxador de outro. Além do último, ilhós, né? Bem alto aqui. Pra quem gosta de amarrar o tênis ali bem pertinho do... Quase chegando na canela já, né? É. Num duplo aqui no final, né? Num duplo, né? Pra fazer um style também, se você quiser não amarrar. Passar um do outro, jogar pra denha. Dá pra fazer todo um esquema legal. Cara, eu gostei desse detalhe estético da... Cara, ficou bonito, né? Do contorno dos ilhós, né? Eu gosto de falar, eu não gosto de falar de ós, cara. Do contorno dos ilhós aqui. Você vê que, olha, o desenho roxo, né? O contorno de roxo aqui, ó. Fazendo a parte de costura do final do... Na junção do material aqui, né? É, junção do material. Eu perdi a palavra aqui e não consegui completar. Que bom que você fez. Cara, mas ficou muito legal essa jogada mesmo, né? De ter um de cada lado aqui. Não tem todos também, pra não ficar um excesso, né? Exato. Ficou equilibrado. Agora, o caderno é decepcionante. Cadê essa cordinha de varão? Né, não? É. Apesar que eu gosto desses achatadinhos, assim. Cara, eu gosto. Mais do que aquele... Não tô falando que eu não gosto de achatadinha. Eu gosto, cara. Mas, mano... Mas é cordinha. Ah, velho. Pô, uma cordinha é... Pô, dá um capricho, mano. Dá um capricho. Né? Pô, um varão. Um varão. Um tênis caro, né? A gente não tá falando de um tênis... Qualquer... De qualquer preço, né? Não tem 200 contos, entendeu? O preço original dele é 9,99. Nem tem 200 contos hoje em dia. Já começa daí. Mas, enfim... Cara, deu pra perceber que a parte de amarração do tênis parece bem tranquila. Você consegue uma amplitude boa pra abrir aqui, pra calçar. Ele é um meio boot. A língua não vem tanto, assim, pra cima. Mas, olha só. Você consegue uma amplitude bacana, cara. É um espaço legal pra você colocar o tênis. Cara, eu calcei. Não tive dificuldade nenhuma de... Tranquilo. De pôr o pé dentro do tênis, nem de amarrar. Pra você ajustar, fica legal também. O cadarço corre bem pelos ilhos, né? Muito bacana. Palmilha roxa. Jumpman roxo lá dentro. Bonito pra caramba isso aqui. O que eu tinha falado aqui, eu vou mostrar um detalhe pra vocês, ó. A parte que eu falei que era mais uma telinha. Ó, dá pra ver tranquilo meu dedo do outro lado, ó. É realmente uma telinha, né? Essa lateral externa. E a parte interna do tênis é o lado que tem o tecido acetinado, né? Que bacana. É um material até grosso, né? Azulado, né? E dá pra ver da onde vem aqui o puxador de amarração, né? Do ilhós. É. Que vem de baixo. É uma cordinha que vem aqui de baixo. Dá pra ver bem facilmente aqui. É, ele vem, só pro pessoal também não assustar, ele vem de baixo aqui, mas ele tem um reforço de costura aqui, ó. Em cima, é. Então ele tá costurado aqui no cabedal em cima, mas ele vem lá de baixo também. Não dá pra saber se tá preso de baixo do... De baixo do... Na entressola, né? Não, perto de baixo do... Junto com o estrobo. Com o estrobo, né? É, mesmo estrobo. Mas ele é costurado aqui no cabedal. Exatamente. Voltando aqui pra língua, no topo desse meu pé tem o logo do Westbrook bem grande e no do Saulo a mesma coisa. Bem bonito. São vários logos, né? É, sobreposto. É sobreposto, legal esse desenho. A língua não tem muita espuma, decepcionante um pouquinho, podia ter um pouquinho mais de espuma, seria uma característica legal. Mas é confortável. É, não é desconfortável, é confortável. Simples. É simples. Por ela ser grande, ela acaba abraçando o teu pé, então achei confortável, por mais que não tenha tanto enchimento, né? A parte de tênis, a parte interna do tênis também corre com uma partinha de espuma pro lado de baixo aqui, então aqui onde eu tô passando o dedo, nessa parte sintética, não é só o tecido sintético que tá aqui pro lado de fora, tem uma partinha de espuma e um tecidinho mais confortávelzinho por dentro também, certo? Achei isso bem bacana. Enfim, calcanhar, vamos mostrar um pouquinho da calcanhar, que eu só tô passando o bastido no calcanhar. Espuma bem densa. É, espuma bem densa. Bem densa, bem densa, pra você dar a impressão de que não tem bastante espuma, e de fato não tem, mas o que tem, tá muito denso no tênis, muito bem encapsuladão aqui no calcanhar. Pro pessoal entender o que a gente tá falando, lembra muito um travesseiro NASA, dessa espuma NASA, que ela é, mas aquela mais firme, né? Exato, logicamente que você aperta e ela não volta igual o travesseiro da NASA, né? Mas o Salto tá falando no sentido de comprimir a espuma no tênis, só pra vocês entenderem aí a... A comparação. A comparação, exatamente. Ele tem espuma aqui, ó, nessa parte eu tô passando o dedo aqui. Só aqui ele tem espuma. Daqui pra cá, já não tem mais espuma. É só a malha que compõe aqui a parte interna do tênis. Ele até tem um pouquinho menos, mas ela vai ficando mais murcha. Vai ficando mais molinha, né? Vai vindo pra dentro do tênis e vai ficando mais molinha. Mas assim, cara, o tênis é muito bonito. Cara, o tênis é legal. Inclusive o Westbrook anda jogando bastante. Anda, anda. Pra quem não segue... Várias cores. Pra quem não segue o nosso Instagram, arroba2111, segue lá. A gente já postou umas 3, 4 fotos com o Westbrook usando esse modelo aqui. Exatamente. Vamos pesar aqui o nosso maravilhosíssimo... O que você acha? Ah, cara, eu estou sem palpite. Estou sem palpite também, cara. Parece leve, mas parece pesado, né? É, junta aqui, ali pra frente do pé. Cara, mas não tem muito material. Eu chutaria entre 390 e 400. Sem chute, meu. Eu vou ser mais... Estou ousado. Eu vou meter uns 380. Vamos lá, beleza? Vamos lá. 42, hein? Caramba. 350. Cara, é muito leve. É leve pra caramba. Pra caramba. 353 gramas tá marcando aqui agora. Cara, muito leve. Muito, muito leve. Cara, é muito leve. Assim, considerando que tem o sistema Air Zoom, o Antepé, considerando o cabedal e tudo mais, assim, por material mesmo, né, parece que seria leve, realmente, né? Não tem, né? É só sintético. É só sintético, mas na mão não parece tanto. Não. Pode ser por questão de ser um pouco desbalanceado, o Zoom tá no Antepé, né? Mas, cara, é muito leve. Peso de Curry das antigas. Isso. Tênis muito leve, cara. Muito leve. Bom, o unboxing, né? Terminando aqui o... Cara, vamos ver o review, mas... Cara... Entra num radarzinho de top 10 do ano já, né? Ó, pode ser. Pode ser. Pode ser um top 10. Você pôs no pé e não pus. Você falou que é confortável, né? Vamos ver como é que vai ser. Boas características, assim. A primeira impressão foi bem positiva desse tênis aqui. Com certeza, muito boa a primeira impressão. Muito legal. Vamos ver o que foi o unboxing aqui do nosso maravilhoso Jordan One Take. Primeiras impressões muito boas do tênis, né? Muito boas. Não, seu editor? Cara, que tênis bonito, bem construído, silhueta legal, que tá num valor legal também. Então, assim, mais detalhes num review depois, né? Logicamente. Logicamente, mas, cara, bacana. Surpreendeu, né? Surpreendeu bastante. Primeira impressão do tênis muito boa. Lembrando que tem várias cores. Nosso cupom 2111 lá na Centauro pra mais 10% de desconto. E os grupos de telegórias do WhatsApp que estão aqui na descrição desse vídeo. Isso aí. Clique, participa. Totalmente gratuito. Meus queridos, um abraço. Tamo junto. Valeu!